Olha, aquele velho caiu, aquele velho caiu! Olha, eu também! Caramba! Caiu no medo de metrodô! Fala, meus queridos e queridas! Como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje nós estamos aqui jogando o jogo Dinos Online, ok? Bom, eu estou aqui jogando com o Cumpsognathus, ok? É um pequeno dinossauro. E eu estou escondido de um Dilophosaurus que estava me perseguindo. Só que eu acho que ele já foi embora. Não, ele está ali, ó. Parece que meus amigos estão tentando caçar ele. Vamos lá, então. Opa! Nossa, nossa, eu vou acertar, eu estou bem aqui atrás. O Dilophosaurus já matou um, calma aí que eu vou... Calma aí, calma aí. Ele vai me matar, fi. Ele vai me matar! Caramba! Ele está atacando todo mundo, esse Dilophosaurus. Tem carcaça aqui. Opa! Deixa eu... Eu vou carregar essa carcaça para mim. Ah, nada que eu ia pegar. Calma, Dilophosaurus. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Ele pode querer me matar. E aí, Cump, tranquilo? Sai daí que o bicho está feio, hein? Rapaz, olha essa carcaça. É minha. Vamos embora, vamos levar essa carcaça comigo. Trolei! Vou levar para mim, mano. Vou para comer sozinho. Aí, deixa aqui. Come, come. Aí. Se algum deles aparecer, eu vou pegar a comida e vou embora. Mas a comida vai acabar agora. Acabou. Oh, meu Deus do céu. Tem um carnotaurus vindo na minha direção. Ui! Vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Parece que não foi uma boa ideia. Eu vim para esse lugar. Dá um pulinho, outro pulo. Vixe marido, não tem como pular aqui. Sobe aqui. Aí. Nossa, o carnotauro está atacando o Gilophosaurus. Olha isso. Ele está quase atrás do Cump. Do... Do... Ai, meu Deus do céu. Ele sobe aqui. Que susto. Nossa, ele está vindo. Ele está vindo. Vamos embora, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, Cump. Caramba. Tem uma caverna aqui. Nossa, ótimo. Está vindo ele? Nossa, o Dimitro andando na frente. Ele está vindo aqui atrás de mim. Entra na toca. Caramba, que susto. Caramba, carnotauros. Você acha que vai conseguir entrar aqui dentro? Não, vai mesmo. Ele matou. Meu Deus do céu. Nasci do lado do velo. Corre. Corre, filho. Corre. Caramba, a vida de Comp. Psygnathus. Não é fácil. Você tem que fugir de tudo. Vamos lá, vamos lá. Já estou até com uma ferida aqui do lado, ó. Deve ter sido algum dinossauro que me atacou. Bom, parece que o velo não está mais atrás de mim. Mas tem outro Velociraptor aqui. Caramba, cadê aquele carnotauros que estava aqui? Ó, tem um Dimetrodon ali. Olha isso. Pula. Ô, ô, ô. Compsognathus. Eu demoro para gravar esse nome. Compsognathus. Olha só. Tem até um besouro gigante ali. E o carnotauros está lá, ó. Caramba. Vamos embora daqui. Vou ficar aqui não. Algum me chamou. Aí, cheguei. Ai, meu Deus do céu. Cheguei perto do... Não. Pega. Como que eu levo a carcaça? Isso aqui eu não consigo levar, não. Essa carcaça está muito grande. É, eu não consigo levar essa carcaça, não. Mas aquela ali eu consigo, ó. Calma aí. Aí, pronto. Tchau, gente. É minha. É minha. Vou levar embora. Vou levar onde que ninguém chega. Aqui, eu vou subir aqui. Ninguém vai imaginar que eu subi logo aqui. Vixe, Maria. Não tem como subir aqui não. Ah, tem. Aqui, ó. Calma aí. Dá um pulo. Pula, compi. Você pula pra caramba, agora não quer pular. Aí, pula. Não tem como pular aqui, fi. Vamos logo. Acho que eles vão descobrir que eu roubei a carcaça. Aqui, ó. Escala aqui. 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 Passei, passei. Calma, calma, campi. Calma, campi. Sobe aqui. Aqui. É aqui mesmo que eu vou comer. Solta a carcaça. E agora se alimenta. Eu ainda não sou muito forte. Eu preciso chegar até 400 se eu puder ir pra próxima fasezinha, que eu fico fortinho. Mas a carcaça já acabou, então eu preciso me alimentar novamente. Poxa. Ó, tem um Dimetro ali, ó. Um Dimetrodonte. E ali tem alguns dinossauros, ó. Olha lá. Tem um Dilocossauro. Caramba. E tem um Carotauro. Ai! Caí. Agora eu tô totalmente desprotegido. Vambora, vambora. Minha vida não tá fácil, cara. Não tá fácil. Qualquer coisa eu morro. É por isso que é legal jogar de comp. Qualquer coisa você morre, então você tem que ser atento. Eu vou... Olha, aquele velho caiu. Aquele velho caiu. Olha, eu também. Caramba. Caiu no medo do Dimetrodon. Eu vou caçar. Ai. Calma aí que minha câmera bugou. Minha câmera bugou. Eu vou embora daqui. Sai fora. Sai fora. Que ninguém te deu bola. Bom. Eu vou criar coragem. Eu vou fazer uma loucura aqui agora. Eu tô indo lá naquele Carnotaurus que tá ali na frente. E vou começar a morder ele. Eu sei que as minhas chances de sobrevivência são poucas. Mas eu quero tentar. Ai, meu Deus. Sujou o Carnotauro aqui. Tá vindo, né, patrão? Vem. Toma. Toma. Ele não me... Mentira que ele me acertou dali onde eu tava. Nossa, que mentira. Que mentira, cabeluda. Bom, vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos dar um pulo. Ah, não tem como... Ah, aqui já é o final do mapa. Não tem como eu passar. Mas olha aqui. É um ótimo território pra mim. Ninguém vai descobrir. Bom, vamos lá. Vou passar aqui. Parece que tem algum carnívoro aqui na frente. Carregando uma carcaça. Tá vendo ali no mapa? Tem um vermelhinho com uma caveira. Tem mesmo. É um velociabro com a carcaça de outro velo. Aí pega a carcaça pra mim. Pega. Falou. Ai, meu Deus. Que susto. Tá vindo, filho. Tá vindo, bicho. Tá vindo mesmo? Não, ele tá brigando com outro velo. Essa carcaça é só minha. Aí sim. Eu vou lá pra... Opa, tem um carnotauro brigando com o Dilo. Eu vou lá pra cima daquela... Meio que ponte ali, ó. Que eu vou comer lá, ó. Eu acho que lá em cima ninguém vai te inventar que eu tô lá, né? Pelo menos eu acho. Bom, vamos lá, vamos lá. Subindo com muita calma. Olhando. Que eu, de repente, spawna um velo, um Dilo. E aí já sabe como é, né? Carregando com essa carcaça. Um compso gnato. Descarregando a carcaça de um veloci rápido. Come... Ah, que susto! Maldito! Ah, mano, minha carcaça que eu peguei! Ah, mano, olha lá. Caí aí do mapa. Lá de cima. E, e... Bom, é assim mesmo, né? Opa, tem um cara carregando a carcaça ali, ó. Eu vou pegar dele. Calma que tem um besouro passando aqui, ó. Tá, mano, esse besouro! Para mim, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar pegar aquela carcaça. Não sei se eu vou conseguir. Tá, tem um besouro aqui. Tá, tem um besouro aqui. Sai correndo. Ah, meu Deus, ele tá me seguindo! Aí, ele tá brigando com o velo agora. Vambora. Ah, meu Deus, tem mais coisa aqui. E aí, mano, me dá essa carcaça aí. Me dá essa carcaça. Me dá essa carcaça, brother! Tomando! Vamos, queridos! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Esse vídeo nós jogamos aí o jogo Dinos Online, ok? Trazendo aí os jogos que eu não estou dando muita atenção, mas eu sei que vocês gostam pra caramba, ok? Então, deixa já o seu like, já se inscreve aqui no canal, ok? Gostou desse maravilhoso jogo que é o Dinos Online? O link para você fazer o download está na descrição, ok? Vai na minha página do Facebook, no meu Instagram e também no meu grupo de WhatsApp, ok? Tá tudo aqui na descrição. Então, você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Vídeozinho todos os dias às 6 horas da tarde. E valeu! Até mais! Tchau, tchau! Fui!